JÁ ESTAMOS AQUI COM OS WOLF ELLIS Bem-vindos, bem-vindos a Portugal! Correta-me se estou errado, mas esta é a primeira vez que vocês estão performando aqui em Portugal. Você ouviu muito sobre a população portuguesa? Não. Nada. Você não sabe nada. Então, quais são suas expectativas para hoje? Estou em um bom mood, que qualquer coisa vai ser bom. 2 pessoas, 20 pessoas, 20.000 pessoas, 2 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas. Qualquer coisa depois disso, eu não consigo fazer isso, eu não sou inteligente. Você está apresentando seu novo álbum aqui em Portugal. O que você pode dizer sobre seu novo álbum? É muito bom. As pessoas do Português vão gostar, eu sei. E nós vamos tocar um pouco de isso hoje. Vai ficar rockando. Para aqueles que nunca ouviram sobre o WOLF ELLIS, como você descreve seu estilo? É uma pergunta difícil. Eu não sei. Eu acho que nós tentamos fazer isso muito diversamente. Mas eu acho que nós gostamos de nos festivais com muita energia. E fazer isso muito bom e divertido. Isso é um ótimo festivão. Um monte de bandas, um monte de bons nomes. Você viu os nomes que vão performar aqui? Você gostaria de ver algumas bandas que vão performar aqui? Sim, nós gostaríamos de ver os Pixies hoje em dia. Mas eu acho que nós cruzamos o set. Então, talvez nós possamos pegar o fim disso. Eu acho que sim. Mas, sim, a linha-up é incrível, não é? Você tem Biffy Claro hoje em dia, Pixies, 975, Tame Impala hoje em dia. É louco. Você tem todos os festivais do mundo aqui em Lisboa. O summer é um tempo que você está ocupado para vocês. Você tem muitos shows. É fácil conciliar suas vacações com esse tipo de... Oh, nós não temos eles. Você não tem vacações. Só se livra de eles. Então, o seu trabalho é um pouco como vacações? Agora, é muito bem como uma vacação. Tivemos muitas minhas sagras e estivemos no sol. Então, é bem tranquilo. Você teria tempo para divertir um pouco em Lisboa? Para ver alguma coisa? Ou você apenas veio para jogar? Eu acho que nós vamos ter algumas horas antes de jogarmos. Então, eu quero ir para a cidade ou algo assim. E ver como é que é. Eu nunca estive aqui, mas eu ouvi demais coisas. Essa entrevista, então você está livre para ir. Talvez um pouco mais, sim. Mas, sim. Eu não sei. Eu não sei. Ninguém me diz nada. Muito obrigada. Muito obrigada.